Após o surto de chikungunya em Almenara, a doença se espalhou para as cidades vizinhas. Na cidade do Vale do Jequitinhonha, a situação foi controlada, mas a Secretaria Municipal de Saúde está em alerta. E o Fantônio Peço traz detalhes aqui. É, chikungunya não, né, Fantônio? Sai fora desse trem, né? É, Nicomete, mas não tem jeito de sair se a população ajudar. A Secretaria Municipal de Saúde Almenara registrou um surto de chikungunya nos primeiros dias, nas primeiras semanas de janeiro. A situação já está controlada porque a Coordenadoria de Vigilância em Saúde agiu rapidamente e aí colocou os agentes de endemias, fez mutirão de limpeza, fez bloqueio com bomba costal, fez também hidratação, montou uma unidade de hidratação próximo ao Hospital Deraldo Guimarães. E além da população de Almenara e Nicometes, vale ressaltar que o Deraldo Guimarães também é referência para pelo menos oito cidades vizinhas. Então, além do trabalho que a Secretaria Municipal e que as Secretarias Municipais de Saúde têm que fazer, a população tem que ajudar a combater o mosquito no Nicometes. Só tirar dez minutos por dia para poder combater o mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya. E agora, com o bloqueio feito em Almenara, há possibilidade, nós já temos informações, que a doença começou também a preocupar nas cidades de Jequitinhonha, Pedra Azul e, inclusive, em Teoflotone. Logo mais do MG Record, nós vamos mostrar a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com a chikungunya. Entre Alflotone, 23 casos confirmados e, então, por aqui também, com esse calor, esse céu a tempo abafado, muita chuva, o mosquito quer fazer festa, mas a população não vai deixar, Nicometes. Com certeza não. Vamos combater esse mosquito aí e tirar a doença de circulação.